Música Cumprimentar o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, senhores e senhores ministros de Estado, governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, ex-presidente Fernando Collor, deputados, deputadas, senadores, senhoras e senhores embaixadores e membros do Corpo Diplomático, eu quero reiterar o que já tivemos oportunidade de mencionar no Estado de São Paulo, quando lá estivemos em um agradável jantar no Palácio dos Bandeirantes, mas quero reiterar mais uma vez os cumprimentos às suas majestades, estendendo a toda a sua delegação as nossas mais calorosas boas-vindas. Devo dizer que a visita do casal real ao Brasil transcende largamente o mero ritual protocolar. Suas majestades vieram prestigiar valores que compartilhamos, vieram promover os muitos interesses que temos em comum. Em São Paulo, como disse Marcelo e eu, participamos com suas majestades do encontro do Foro Global da Criança, bela iniciativa da família real em favor da infância. Se a defesa da criança é dever, em primeiro lugar, do Estado, é também esforço abrangente que requer o concurso de toda a sociedade. Empresários, trabalhadores, acadêmicos, meios de comunicação. Mobilizar esses atores mundo afora é um dos méritos maiores do Foro Global da Criança, que, uma vez mais, faço questão de enaltecer. Na ocasião do Foro, até, tive oportunidade de sancionar uma lei que amplia a proteção de jovens, crianças especialmente, vítimas e testemunhas de violência. Lei que o Congresso Nacional acabava de aprovar. E, para fazer justiça, devo dizer que a autora desse projeto é a deputada Maria do Rosário, a relatora na Câmara dos Deputados foi a deputada Laura Carneiro e a relatora no Senado Federal foi a senadora Marta Suplicy. Ainda em São Paulo, eu tive o privilégio de encerrar o Foro de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, encontro que tenha sido aberto por Sua Majestade, o Rei Carlos XVI Gustavo. Constatei o vigor das relações entre nossos empresários brasileiros e suecos. Verifiquei também o entusiasmo de investidores suecos com o momento de reformas que vivemos no Brasil. Aliás, uma curiosidade é que perguntei à Sua Majestade se lá, na Suécia, haviam feito a reforma da Previdência. Ele disse, fizemos e tivemos muito trabalho para fazê-la. Eu disse, interessante, mas eu não tive notícia neste momento da reforma na Suécia. Ele disse, mas nós fizemos há 25 anos atrás, porque naquele momento a situação já era dramática. Não a tivéssemos feito e teríamos grandes problemas nos dias atuais. Então, uma informação que para o nosso caso é valiosa. O projeto Gripen, por sua vez, para falar do setor empresarial, dá medida do muito que brasileiros e suecos somos capazes de fazer juntos. Aliás, eu estive na feira, uma feira internacional de defesa com o ministro Saúl Jungmann há poucos dias e pude verificar o projeto do Gripen, que é uma coisa extraordinária. Mas tudo isso indica que devemos ir além, com mais comércio, mais investimentos, mais negócios. Pois foi auspicioso confirmar que ir além é precisamente o ânimo dos nossos empreendedores. Portanto, neste momento, eu quero mais uma vez dizer que, com a presença de Sua Majestade, a Rainha Sílvia, que em conversa que tivemos, aproveitou para rememorar a saudade de São Paulo, onde morou na sua infância. E seu vínculo com o nosso país, seu domínio da língua portuguesa, são motivo de satisfação adicional para todos os brasileiros. A dimensão, volto a dizer, a dimensão humana nos aproxima, como nos aproximam os valores da democracia e dos direitos humanos. O objetivo do desenvolvimento sustentável, o ideal da paz entre as nações. É denso e é firme o substrato de nossa parceria estratégica. Parceria estratégica, que não tenhamos dúvida, é obra em permanente construção. Parceria estratégica que seguiremos ampliando e aprimorando. Esse é o compromisso que renovamos nesta visita de Suas Majestades, em nome do bem-estar de nossos povos e em nome de um mundo cada vez mais justo. Proponho, portanto, um brinde à saúde de Suas Majestades e à amizade que une brasileiros e suecos. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio de Itamaraty, agora o brinde oferecido pelo presidente Michel Temer ao rei e a rainha da Suécia. Esse é o almoço que está sendo realizado em homenagem ao rei e a rainha da Suécia. O presidente Michel Temer acabou de discursar, falou sobre o interesse dos empresários suecos na economia brasileira. Com a palavra, o rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo. Muito obrigado por suas palavras tão gentis de boas-vindas. Essas palavras sublinham a amizade duradoura entre Brasil e Suécia. A rainha e eu sempre gostamos muito de visitar o seu país tão bonito e tão dinâmico. De fato, o Brasil tem sido um local muito especial em nossos corações. Estamos muito felizes de estarmos em Brasília, depois do terceiro dia, dos três dias que passamos de maneira recompensadora em São Paulo. E gostaria de especialmente destacar o Fórum Global da Criança, em que eu, o Sr. Presidente, a Primeira Dama, estivemos juntos. A rainha e eu agradecemos muito por sua presença. Muito obrigado. A visão do Fórum Global da Criança é ter um mundo em que as crianças e seus direitos sejam respeitados por todos os atores da sociedade no setor empresarial, que tem, portanto, um papel fundamental. O Fórum é uma plataforma importante para o diálogo e como o setor privado pode contribuir para um mundo melhor para as crianças e a juventude e também para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Brasil se destaca como um ator global importante quanto à paz, à segurança e à sustentabilidade. O Brasil e a Suécia compartilham muitos valores. Trabalhamos juntos para encontrar soluções a desafios globais. Juntamente com o agora famoso projeto Gripen, uma parceria bilateral estratégica desenvolveu um laço duradouro entre as duas nações. Eu tenho a confiança de que esta relação vai continuar a se desenvolver e que nós vamos encontrar muitas outras maneiras e áreas de colaboração. Portanto, muito obrigado. Também estamos ansiosos pelo futuro. E agora eu gostaria de propor um brinde, presidente Temer e a primeira dama, ao povo brasileiro e ao Brasil. Skol! Tchim, tchim! Tá aí, agora foi a vez do rei da Suécia oferecer um brinde em homenagem ao presidente Michel Temer e a todos os presentes no almoço. Agora o presidente Michel Temer puxa palmas. Esse é o almoço oferecido pelo governo brasileiro ao rei e a rainha da Suécia, que estão em visita aqui ao Brasil. O rei da Suécia falou em discurso que sente-se honrado com essa visita ao Brasil, com essa homenagem que o governo brasileiro fez ao rei e a rainha da Suécia e que tem no coração um carinho especial pelo Brasil. Essa foi então a visita do rei e da rainha da Suécia no Palácio do Itamaraty. O presidente Michel Temer afirmou durante o almoço que a visita do rei e da rainha da Suécia ao Brasil foi além da questão protocolar. Lembrou que durante o encontro eles participaram do Fórum Global da Criança, uma iniciativa sueca que está sendo realizada pela primeira vez aqui na América do Sul. O presidente Michel Temer também afirmou que existe um grande interesse dos empresários suecos aqui pelo Brasil. Nós encerramos aqui essa transmissão, mas podemos voltar com mais informações sobre esse assunto durante a nossa programação. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!